Olá, sejam muito bem-vindos. Foi a 13 de maio de 2021 que a atriz Maria João Abreu partiu. Contudo, o seu trabalho marcou para sempre a cultura portuguesa. Assim, estreou hoje o filme Submissão, o último papel de vida de Maria João Abreu, chega hoje aos cinemas. O filme Submissão é um drama que aborda a questão da violência doméstica e traz Maria João Abreu no seu derradeiro papel. Submissão conta a história de Lúcia, uma mulher que decide apresentar queixa contra o seu marido por violação. No mundo de homens, Lúcia terá de lutar contra o sistema judicial para o levar a tribunal. Para além de Maria João Abreu, uma das atrizes mais marcantes da cultura portuguesa, como já dissemos, Yolanda Laranjeiro, José Carraté, José Raposo e Marco António del Carmo também fazem parte do elenco. De recordar que Maria João Abreu, enquanto gravava o filme, anunciou no Instagram a sua participação na longa-metragem enviando elogios à amiga Yolanda Laranjeiro, a principal personagem. Se gostaram deste vídeo, partilhem e comentem. Obrigada por assistir.